Olá, queridos irmãs, queridos irmãos, nosso irmão Vitor Froese nos presenteia novamente com mais uma das suas reflexões, nos trazendo uma aula sobre a nossa realidade espiritual neste momento, onde muita coisa está se fundindo e outras sendo apartadas. Você vai entender melhor, durante a narração do texto, este texto é do dia de hoje, 9 de novembro de 2022, pretendo levar ao ar ainda hoje. Lembrando a todos, caso você queira se aprofundar nos estudos da nossa história, da nossa verdadeira história aqui do planeta, o porquê de tudo isso acontecendo agora, eu trago a vocês, na descrição, dois ótimos livros, Viver a Lei do Uno e o Livro de Urântia, os links estão na descrição. O livro de Urântia, eu já terminei ele, logo voltarei a lê-lo novamente, provavelmente deve ter uma nova percepção, mas a leitura atual está sendo Viver a Lei do Uno, também bastante rico, onde nos faz refletir bastante a respeito das nossas energias, do que desejamos para a nossa vida daqui em diante. Mais uma vez, se você está gostando dos vídeos, do conteúdo aqui do canal, o convido a se inscrever, a curtir os vídeos, a compartilhar com seus amigos, com seus parentes, caso eles estejam abertos à nova energia. Não adianta querer enfiar guela abaixo o que você está sentindo hoje, o seu despertar de hoje, porque o seu despertar, apesar de coletivo, você está num coletivo, em ascensão, em transição, mas o aprendizado é individual, e isso não tem como escapar. Até porque o eu superior de cada um sabe quais são as lições necessárias para a transição de cada indivíduo. Recado já dado, então vamos à narração do texto de hoje. O título é Linhas de Tempo, Paralelas ou Simultâneas? Amados, quando falamos de linha de tempo, estamos nos referindo a uma determinada situação, diferente daquilo que era considerado normal até então, ou então, a continuação daquilo que sempre foi. Por isso, ao se dizer que houve uma mudança de linha de tempo, a referência é sobre aquilo que vai mudar. Ou seja, que nada mais vai ser como antes. Normalmente, uma linha de tempo afeta a coletividade. Pouca importância tem quando afeta uma única pessoa ou um número muito pequeno do coletivo. Tais linhas de tempo também podem interferir no planeta como um todo, isto é, mudar o suficiente para provocar uma transição planetária. Já falamos aqui sobre isso antes. Dissemos que uma nova linha de tempo em 2010 alterou o destino da Terra. A antiga linha que determinava o Armagedão foi extinta. Em seu lugar, surgiu aquela que promoverá a transição planetária mais suave e harmoniosa. Todos os planetas e suas humanidades passam por profundas transformações em algum determinado período dentro do tempo infinito. Como é que estamos atravessando agora neste planeta Terra, por exemplo. Isso faz parte dos planos da criação dos mundos. Mas hoje, vamos falar de algo muito interessante. O que está acontecendo nestes últimos meses de 2022? Estamos experienciando uma situação que jamais foi sentida antes. Viver duas linhas de tempo simultâneas. Antes, vamos entender que linhas de tempo podem ser antagônicas, paralelas ou simultâneas. A diferença entre elas é fácil de entender. Antagônicas é quando você vive uma realidade totalmente diferente de outras pessoas. Paralelas é quando você vive duas realidades diferentes. Porém, ora uma, ora outra, distintamente. Tenha noção exata da diferença entre elas. Já as linhas de tempo simultâneas é uma confusão de coisas, como se fosse uma salada de frutas. Hoje, vamos esclarecer sobre as linhas de tempo simultâneas, pois é o que mais está em evidência neste final de 2022. É bem provável que, após entender isso, você possa conseguir um pouco de alívio na tensão que acompanha os dias atuais. Compreender o que se passa trará a você um pouco de paz dentro do tumulto que estamos passando. Quando, em mensagens anteriores, foi dito que cada um está escolhendo uma linha de tempo de acordo com a sua frequência e que elas irão te levar para direções opostas muito em breve, na verdade, era sobre o momento presente e os dias que virão a partir de agora. Se é a frequência de cada consciência que determina quem vai fazer a sua ascensão de alma agora, é óbvio que também será essa frequência quem caminhará cada um para uma ou para outra linha de tempo. Mas não é um acontecimento que se possa ver em um único dia. Ao contrário, tal fato pode levar alguns anos, mas não será de fato muito tempo. Estamos no ápice desse momento. O ano de 2022 será de fato um demarcador como foi dito no final de 2021. Mesmo que ainda não esteja muito claro isso, veremos mais adiante como tudo procedeu. As escolhas individuais determinarão qual a linha definitiva será seguida. Você não é mais o mesmo ser de antes. Há algo intrigante dentro do teu sentir. Esqueça um pouco as velhas crenças e permita-se ao novo. Ao menos aceite a possibilidade de nada mais ser como antes. Não resista ao que a tua intuição está te dizendo. Acredite nas múltiplas possibilidades. Nada do que era até aqui será daqui em diante. Faça pequenas meditações e sinta o teu corpo, a tua voz interior e o teu coração. Aprenda a ouvir a voz da tua alma. Ela está te orientando agora como nunca antes. Mas é preciso separar as velhas crenças e se permitir ao novo. Novas realidades estão surgindo cada vez mais rapidamente. E você pode entrar em confusão mental ou em conflitos existenciais. Essa confusão é motivada exatamente porque você está vivendo duas linhas de tempo simultâneas. É fácil identificar isso. Veja como há momentos em que parece que você não é mais você. Depois parece que volta ao normal. Há situações que te parecem já ter vivido em tempos remotos. E depois você entende que é de fato real. O que está acontecendo agora. Também há momentos que parecem que você está sonhando, mas que depois vê e reconhece que não é sonho. Enfim, a sensação do que é real e o do que não é se confundem o tempo todo. Isso é viver duas linhas de tempo simultâneas. Que também podem, em alguns momentos, serem duas linhas de tempo paralelas. A diferença é que a linha de tempo simultânea é mais curta em termos de duração e se confunde mais. Já a linha de tempo paralela é sentido por um tempo mais alongado e fica mais visível a diferença entre elas. O que temos a dizer hoje é que as linhas de tempo simultâneas de hoje se formarão em linhas de tempo paralelas logo mais. E lá adiante, elas serão de fato as duas linhas de tempo opostas que determinarão o rumo de cada alma encarnada aqui neste planeta Terra. Depende do ajuste que cada um ainda possa fazer, em termos de frequência vibracional. Cada ser humano encarnado neste momento tem uma última escolha agora. Ela será decisiva, pois esta é também a última encarnação na dualidade neste planeta. A oportunidade oferecida pelo plano divino é tamanha que faz cada alma encarnada sentir as vibrações múltiplas, a fim de que cada uma possa saber escolher o seu caminho sem que haja dúvidas. Esse emblogue no sentir é que dá o norte para que cada um escolha de acordo com o estágio atual dentro da evolução de cada alma encarnada. Lembrando que tudo é frequência e que as leis universais não leem palavras. Ninguém pode enganar a sua própria consciência. Temos ainda um pouco de tempo, mas o funil está estreitando. As linhas de tempo estão disponíveis para todos e cada um vai poder fazer a sua escolha agora. Eu sou Vital Froze e minha missão é o esclarecimento. Namastê. Gratidão a todos vocês, queridos irmãs, queridos irmãos. Contribuem com o canal através do seu compartilhar, do seu curtir e da sua inscrição. Com essa sua ajuda, podemos alcançar ainda mais outros irmãos que estão no seu processo de despertar. Desejo e espero que todos estejam trabalhando a sua vibração, mantendo-a elevada. Sei que não é fácil, porém, também não é impossível manter a calma, meditar, não julgar. E principalmente, confie. Confie que todo esse plano não foi traçado por qualquer um. A fonte sabe muito bem o que está fazendo. Faça a sua parte, mantenha a sua vibração elevada e confie. Quanto aos familiares e parentes, eles também têm o trabalho deles de fazer o que devem fazer para o seu aprendizado neste momento. Assim como você despertou, eles também irão despertar. Cada um no seu tempo, cada um no seu momento. Tudo bem? Que a Grande Mãe, Pai e Fonte, continue a banhar-nos com todas essas energias de abundância infinita, de paz eterna, de saúde perfeita e de bem-estar. Que essas energias permaneçam ativas em todos os nossos corpos e corações, para que possamos reverberar a todos à nossa volta. E assim é, e assim já está feito, já está selado. Gratidão, gratidão, gratidão. E namastê.